emissoras do rádio. Informações do Cruzeiro que teve um dia bem movimentado com o pronunciamento do professor com ainda a repercussão da saída do Rodrigo Pastana e quem acompanha o Cruzeiro hoje é o Tiago Reis que desde cedo já tava com o zap ligado e de primeira mão trouxe aqui na Itatiaia a boa notícia de que a seleção brasileira está de volta ao Mineirão. Ô Tiago a seleção vai voltar pro Mineirão. Isso você descobriu. E vai ter diretor voltando pro Cruzeiro também? Cê cê descobriu essa já Tiago? Boa noite. Boa noite pra você Léo Figueiredo. Boa noite a quem nos acompanha na turma do bate-bola seis e dezoito. Olha o Vanderlei Luxemburgo tá fazendo de tudo pô fechou né? Ele já tá tocando o projeto ou o projeto como ele mesmo diria pra dois mil e vinte e dois e segundo o Vanderlei não tá incluído nome de diretor de futebol não pelo menos por enquanto. Vamos fazer o seguinte o Vanderlei Luxemburgo fez esse pronunciamento a TV Cruzeiro ainda há pouco você que tá no trânsito né? Choveu hoje a tarde em Belo Horizonte já viu. Rapaziada tá deslocando pra casa todo mundo no carro você ainda no trabalho ouvindo a turma do bate-bola vamos trazer o Vanderlei Luxemburgo ele falou de coisas importantes chamam atenção pra algumas expressões usadas pelo Vanderlei Luxemburgo mas vamos deixar com que o técnico Lucha fale na turma do bate-bola sobre o atual momento do Cruzeiro inclusive a saída do diretor de futebol o Pastana que já era mais ou menos esperado depois daquela entrevista de sábado do Pedro Lourenço o maior investidor do Cruzeiro entrevista exclusiva a Itatiai em que ele detonou com o Pastana era natural a saída dele só aconteceu ontem e aí quem vem pro lugar o que pode vir a acontecer com o departamento de futebol do Cruzeiro o Lucha falou sobre isso tudo fala aí Vanderlei Luxemburgo bom torcedor torcedores a Nação Azul é acontecendo bastante coisas né movimentado a mídia tá movimentado aí né muitas especulações e nós temos compromisso as nossas possibilidades elas diminuíram bastante mas nós temos três jogos importantes contra três adversários fortes que é o Curitiba Botafogo e o Havaí vamos jogar Curitiba depois o Botafogo depois o Havaí e ver o que que vai acontecer mas obviamente o torcedor não pode ser enganado com uma imprensa também não pode ser enganada de que as nossas possibilidades são bem remotas elas são são bem difíceis ter clubes na nossa frente eu venho falando isso desde o início e mas como nós já tratamos da renovação eu já falei pro torcedor que eu quero continuar o presidente quer que eu continue o patrocinador quer que eu continue então existe um processo já bem encaminhado disso aí faltando só colocar o projeto que nós queríamos o ano que vem começamos a pensar em projeto é não tem mentira com o jogador é porque é é muito futebol é muito cheio de mentira né nós temos possibilidade jogadores sabem que nós temos possibilidade mas também sabe que se nós não conseguimos é acender se nessa temporada as coisas vão acontecer para a próxima temporada alguns vão estar aqui outros não isso faz parte de um processo de futebol mas eles têm obrigação de buscar enquanto aqui é é é a nossa obrigação de vencer os jogos é o próximo adversário é o curitiba que é um jogo bom de jogar então eu acredito nisso não sondei ninguém não tem ninguém tudo que é nome que surgiu tudo mentira que tem um cara que achou que adivinhou se quebrou porque não tem nada disso a fonte vai tirar a fonte vai te quebrar porque ela vai ter uma fonte pra você até a fonte porque não sei o que ela vai te quebrar não falamos sobre contratação de ninguém e a outra que também nós não vamos é é é a saída do pastão é uma coisa que é pública hoje né é é não vamos trazer ninguém vamos trabalhar é com o nosso pessoal aqui fazendo um trabalho é os profissionais que são competentes aqui ajudando a gente trabalhando e vai manter não vou manter a mesma sequência só que não vamos trazer ninguém nesse momento é que nós estamos aí brigando por alguma coisa tem pessoal aqui que dá conta das coisas aqui nós vamos acreditar nesse pessoal que vai estar aqui dando a conta do negócio aqui então é pra passar pra você torcedor que nós não estamos parados estamos acreditando que podemos o pessoal está treinando tudo pode acontecer no futebol é difícil mas não é impossível que eu não acredito na palavra possível e se acontecer de não ano que vem nós temos que fazer um projeto um planejamento de cruzeiro primeira divisão eu não abro mão disso primeira divisão jogando a segunda divisão mas o projeto tem que ser de cruzeiro primeira divisão já é deixando o cruzeiro redondo para que ele ascender já é um cruzeiro de primeira divisão com a base sendo de primeira divisão então a minha cabeça está por aí é por isso que vamos nesse sentido que nós vamos trabalhar e sem mentira eu acho que o futebol precisa de parar das coisas de ficar mentindo e enganando né aí o cara é o cara que especula que é da imprensa que faz parte é a gente mentira aqui que é isso aqui eu tenho tantas possibilidades de classificar caramba é mentira eu tenho tantas possibilidades tem um adversário com muito mais possibilidade de acender a primeira divisão do que nós mas existe uma possibilidade pequena mas existe enquanto tiver essa quantidade pequena no futebol tudo pode acontecer então é isso que eu tô focado é isso que eu tô querendo tô cobrando jogadores do máximo para que eles possam se empenhar ao máximo é é buscando resultado para o cruzeiro muito bem técnico Vanderlei Luxemburgo como eu disse não foi entrevista foi um pronunciamento ele se dirigindo diretamente ao torcedor seis horas vinte e três minutos Léo Figueiredo muita coisa ainda a ser dita o Vanderlei falou aí em não acreditar em mentiras não citou quais seriam as mentiras mas disse que não vai ter diretor de futebol por agora disse que agora a coisa vai ser tocada por aqueles que já estão na toca da raposa vamos entender o que vai acontecer nos próximos dias até uma informação que surgiu hoje até com o nosso já esse carvalho no portal super esportes de que o Fábio tá muito próximo dessa renovação e pelo que eu apurei a intenção da diretoria é mesmo renovar com o Fábio e com o Vanderlei Luxemburgo que o Fábio inclusive deve assinar esse contrato mesmo nesta semana é a tendência da permanência do Fábio que história tá fazendo o Fábio no cruzeiro né uma referência um momento duro como esse poderia sair poderia buscar qualquer outro clube mas ao que tudo indica o Fábio deve mesmo permanecer para a sequência da temporada foi também o que eu apurei ainda há pouco com pessoas ligadas a diretoria do cruzeiro. Ô Léo Pinheiredo de tudo que disse aí o Vanderlei o que mais te chamou a atenção amigo? Tiago me chamou a atenção o Vanderlei fazer esse pronunciamento que na minha opinião deveria ter sido feito pelo presidente do cruzeiro. O Vanderlei falou sobre planejamento do ano que vem sobre transparência do que tá acontecendo em ser transparente com a torcida com a imprensa falou citou a saída do pastana o Vanderlei fez o pronunciamento Alexandre Simões que na minha opinião poderia e deveria ter sido feito pelo presidente que deveria sim se colocar passar pra torcida o que tá acontecendo inclusive as dificuldades porque aqui a gente critica os erros da gestão mas a gente sabe das dificuldades também pra que o torcedor saiba de tudo que está acontecendo o Vanderlei Luxemburgo se reuniu com o Pedro Lourenço passando foi demitido hoje o Vanderlei Luxemburgo faz um pronunciamento sobre o momento do clube sobre o planejamento pra dois mil e vinte e dois que agora não vai ter isso vai ter aquilo cadê o presidente do Cruzeiro Simões? Pois é exatamente Léo um abraço a você ao Tiago Reis e é uma outra coisa por trás dessa história toda o o Léo porque a a gente eh destacou aqui no domingo a entrevista do Regis Campos né? Dizendo que o Cruzeiro virando SAF e o comando do futebol vai ser entregue ao parceiro ao investidor o clube vai cuidar apenas dos dos do do barro preto né? Dos clubes sociais e de esporte amador né? Esporte especializado. O Cruzeiro com essa movimentação de ah Alexandre Matos vai voltar quer dizer o Cruzeiro tinha a expectativa de virar empresa em janeiro o mais rápido possível né? Que a lei só permite quando não estiver acontecendo o futebol só que isso que está acontecendo no Cruzeiro com o Luxemburgo falando de diretor de futebol e o Cruzeiro buscando diretor de futebol pra dois mil e vinte e dois eu acho que evidencia que a SAF não é um processo pra dois mil e vinte e dois e eu vejo nas redes sociais principalmente se eu tiver errado o Tiago pode até me corrigir uma expectativa muito grande do torcedor que isso é a salvação do Cruzeiro e que dois mil e vinte e dois já vai ter gente aqui colocando dinheiro e mandando no futebol do clube só que a percepção que eu estou tendo com toda essa situação que o Cruzeiro vem vivendo nos últimos dias é de que o próprio Cruzeiro sabe que a coisa não é pra dois mil e vinte e dois e não é tão fácil assim você concorda Tiago? Tenho certeza não só concordo como tenho certeza tenho acompanhando esse processo aí muito de perto no América quatro cinco anos que o América tá tentando se preparar pra se transformar e mesmo assim ainda não é nesses moldes da SAF e eu me assusto viu Simões também entristece porque gente de dentro do clube vende essa história né de que é varinha de condão vai bater ali a trezentos milhões na conta eba pronto virou clube empresa agora vai tá tudo certo da noite pro dia aliás o Edu Panze usou esse termo ontem na mesa redonda com os comentaristas não é da noite pro dia você acha que o cara vai chegar e jogar trezentos milhões ah mas porque a empresa tal tem que levantar tudo tintim por tintim quanto deve quanto não deve o que que é patrimônio o que que tá penhorado o que que não tá tem que trazer auditoria pra lá auditoria pra cá isso vai levar tempo e me surpreende realmente que algumas pessoas até de dentro do clube vendem essa ideia né Simões de que a SAF opa agora aprovou beleza presidente sancionou pronto vem a SAF e a gente sabe que não é bem assim né Simões exatamente ô Tiago então quer dizer o Cruzeiro precisa então com urgência planejar esse dois mil e vinte e dois né Léo porque o Fábio eu acredito que aí talvez seja a última carreira a última temporada da carreira dele ele já está indo muito além do que normalmente o jogador de futebol vai mesmo que seja o o goleiro e o Fábio merece encerrar sua trajetória com a camisa do Cruzeiro é o maior goleiro da história do clube um dos maiores jogadores da história se não for o maior não sei mas de toda forma o Fábio merece né esse acesso do Cruzeiro e se a coisa não for bem planejada não for bem acertada a gente já viu o que que aconteceu dois mil e vinte dois mil e vinte um então é bom o Cruzeiro se acertar rapidamente pensando no ano que vem até porque será uma temporada muito dura que é ano de Copa do Mundo e vai ser tudo muito apertadinho e mais apertado ainda no orçamento porque as contas vão só acumulando arremata daí Tiago Reis pra dizer Léo Figueiredo do compromisso do Cruzeiro né a gente fala muito e é o que está acontecendo do lado de fora do campo muita informação muita coisa pipocando mas dentro de campo tem preparação do Cruzeiro pra jogar contra o Curitiba na próxima sexta-feira é o líder dessa série B com sobras e o Vanderlei Luxemburgo preparando o time do Cruzeiro